E aí manos, beleza? Quem tá falando é o Pati, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu tô meio... Nossa, o cabelo tá horrível e eu tô mega longe da câmera, mas é porque hoje é a primeira vez que eu estou trazendo um gameplay de Eurotruck Simulator com o meu G920 da Logitech, com a base que eu comprei, né, o suporte, o cockpit que eu comprei. Então a gente tá hoje, amiguinhos, com o kit completo, assim, tudo que você quer pra jogar o Eurotruck Simulator. Eita, cacete, freia, freia, eu já tô trocado de cadeira, mas tudo bem. Deixa eu vir nesse pedágiozinho aqui. Deixa eu só me ajeitar, mano. Mano, é muito difícil, sério, eu acostumei a jogar com o mouse e o teclado, foram aqueles três primeiros vídeos, vocês gostaram muito, aliás, se você quer mais Eurotruck, não esqueça de deixar a sua avaliação. E, mano, foi muito divertido, foi muito divertido mesmo. Eu gostei demais, mas aí eu fiquei, mano, mega encanado em tipo assim, brother, eu preciso instalar o meu setup, o meu setup certo aqui, né, velho, pra ficar mais legal. Ai, deixei morrer essa porra, caralho. Vacilei, vacilei, mas vamos aí. Agora eu tô aprendendo, obviamente, como vocês vão poder perceber aí durante o vídeo, é muito difícil, é bem complexo mesmo. Eu primeiro joguei no automático, depois eu joguei, eu fui avançando nível por nível do... Olha lá, amigão, isso aí. Então eu fui avançando nível por nível do negócio pra tentar entender como funciona, né, velho. E é muito complicado mesmo. Então, tipo, você tem que ajeitar a câmera, por exemplo, no mouse, e aí toda hora você tem que soltar um bagulho e apertar o outro. Mano, eu fiquei mega confuso. Mas as coisas estão rolando. A gente tá fazendo uma entrega de cebolas. Se não me engano, onde que eu tô fazendo essa entrega de cebolas mesmo? Eu tô levando de Reims pra Paris um carregamento de cebola, né? Então, mano, vamos aí. Vamos pegar a estrada juntos. E vamos ver o que vai acontecer. Se você quer mais, deixe seu joinha. A câmera eu vou repensar ainda como eu vou fazer, porque ela tá em cima do monitor, né? O monitor tá consideravelmente mais distante por conta do cockpit. Talvez eu coloque ela em cima de mim pra fazer aquela câmera no volante, né? Que o pessoal curte e tal. Eu não sei. Eu ainda vou pensar. Mas eu acho que não vai ser... Eu fui me distrair porque eu queria ver se eu tinha ligado o LED. Quase bati o caminho aqui. Mas aí a gente vai juntos e juntos a gente vai aprender, né? Eu já estou aí no limite de velocidade, então eu não vou passar mais marcha, não. Vamos forçar, vamos ver o que a gente consegue acelerar aí. Eu configurei alguns botões já, certo? Mas não muitos. Configurei, por exemplo, o de farol, né? Farol alto, farol baixo. Eu tô com farol alto aqui porque eu sou escroto mesmo. Odeio quem dirige farol alto na estrada, mas no jogo ajuda a gente a visualizar. Arrumei o botão de câmeras. Eu arrumei a buzina, que é importante, né, manos? E é lógico, né? E a gente, por enquanto, tá jogando aqui no modo single player com a minha conta normal aí. A minha conta sem caminhão. Tô fazendo alguns serviços pra empresas, né? Que me contrataram. Eu não tenho caminhão ainda. Quando eu for jogar com os meninos, a gente vai jogar aquela conta lá online, pãs, né? Então é completamente diferente no Eurotruck Simulator Multiplayer. Mas eu queria trazer uma primeira experiência aí pra vocês. Cara, e é muito gostoso. Mano, é muito, é muito gostoso jogar isso aqui, véi. Assim, vocês não tão ligados. Eita, caralho, deixa eu ficar ali na frente, só tem um pedágio aberto aqui. Eu tenho que jogar pra cá. Beleza. Caralho, como foi difícil frear isso aqui. Eu tô com a cadeira com rodinha e isso é mó vacilo, porque a rodinha atrapalha demais, véi. Vamos lá, encosta por aqui. Beleza, encostei. Apaguei. Sem deixar o caminhão morrer, maluco. Cara, desafio. Nossa, isso aqui realmente é um desafio, mano. Beleza. Eu tô jogando com aquela caixa alta e caixa baixa. Mano, eu ainda tô apanhando pra cacete pra descobrir isso aqui. Eu sei que a princípio eu tô jogando com essa aqui, acho que é a caixa baixa, né? Acho que é isso mesmo. Essa é a caixa baixa. Aí eu tô passando de duas em duas marchas pra não ficar... Eu não sei se o certo seria trocado de uma em uma. Quando os moleques voltarem, eu peço pra eles me ensinarem. O Lipão também manja. Eu oficialmente não manjo, não. E aí tem o comandinho aqui também pra mudar pra caixa alta e caixa baixa. E panz, é só... Então, por exemplo, vocês viram que eu passei por todas as marchas ímpares ali, né? E se eu segurar aqui a embreagem e pressionar o borboleta, eu mudo pra caixa alta, tá ligado? Enfim, a gente vai aprendendo. Deixa eu já dar seta aqui. Com a minha eu tô dando seta. Aí, cacete, sou um caminhão. Tu quer me bater de frente? Caralho. Deixa eu reduzir bastante. Eita, acho que eu reduzi pouco, hein? Acho que eu reduzi muito, aliás. O force feedback dele é insano, velho. E o microfone atrapalha. Eu tava com mais mobilidade pro braço aqui. Depois eu vou ter que repensar como é que vai ficar o setup. Aí eu vou entrar com tudo. Vambora. Beleza. Eu vou me manter na faixa da direita que é mais seguro. O sol está nascendo. Que coisa linda. Eu sou muito caminhoneiro mesmo, gente. Vambora. Tá, temos aí quantos quilômetros? 130 quilômetros pra viajar e vocês vão comigo. Acho que é a distância mais ou menos de São... Mano, é da minha casa. Acho que até de Baia dá 130 quilômetros. Aqui no jogo passou mais rápido, né? É meio gostoso, mano. Eu tava jogando agora, agora eu tô trocando ideia, né? Então tem barulho. Tem, enfim, tem tudo isso rolando. Mas jogando sozinho, mano, é muito bizarro. Porque você vai em silêncio, tá ligado? Pilotando caminhãozinho e pãs. Sentindo a estrada. Mano, é irado, velho. É irado pra cacete. Tô me divertindo demais jogando isso aqui. É engraçado, né, mano? Essa parada de imersão é muito louca. Realidade virtual. Nossa, jogar isso aqui no VR também é assim insano. Mas de realidade virtual e esses negócios de volante, de marcha. Pô, esses negócios, mano... É uma experiência muito irada, né, brother? Sério. Os videogames estão... Elas sempre foram uma parada insana, mas estão ficando ainda melhores, né, mano? Vou começar a diminuir já aqui. Reduzir primeiro no freio motor aqui. Opa, eu tô na marcha errada, então eu não tô. Beleza, vambora. Talvez eu tire o feedback, porque ele incomoda um pouquinho, né? O configurante fica... Beleza, pode desligar a seta aqui. Já vamos entrar com tudo. E é muito comando, né? Engraçado, quando a gente tá dirigindo, essas coisas são tão automáticas. Seta, farol, não sei o quê. Aqui no carro, como os comandos mudam, né? Então você tem que pensar em que botão você vai apertar e pans. Parece que é muita coisa, brother. Parece que é muita coisa mesmo. Pô, mas tá gostosa a viagem, hein, mano? Cara, eu tô encantado com isso aqui. Olha que legal ver o nascer do sol. Dá até vontade de ser caminhoneiro, brother. Mentira, não dá não. É pesado, um trampo pesado. Dá vontade, porque é rapidinho, né? Em 20 minutos a gente vai viajar 130 quilômetros aí. Mas quando você tá lá na estrada mesmo, deve ser pauleira, né, velho? A hora que bate o sonho e você tá arriscando a vida das pessoas e pans. Ah, um trampo é um trampo monstro, brother. Falar que é um trampo monstrão. Beleza, a gente pode pisar. Entramos na expressa aqui. Deixa eu jogar aqui. Tamo batendo 90, que é o limite da pista. O caminhãozinho é bem basicão. Esses caminhõezinhos do começo, né? Tem nenhum daqueles caminhões que eu vou tombar aqui, né? A gente fez no multiplayer, não. A estrada é bonita. Ó, vamos deixar umas câmeras cinematográficas bonitas aqui pra vocês, ó. Essa aqui é legal, ó. Eita porra, dirigir aqui é muito louco, velho. Eita, perdi o controle do caminhão. Também que não tinha ligado atrás de mim. Estou tranquilo, carazão. São... 4h40 da manhã, por isso que a estrada tá vazia desse jeito. Faltam 60 quilômetros. Deve ser no final dessa estrada aqui. Acho que... Não teremos que procurar outra... Bom, provavelmente só a saída da cidade, né? Estou levando pra Paris, não era isso o carregamento? Rapaz, olha que coisa bonita, brother. Meu Deus! Fiz um cortezinho rápido, porque eu fui... Eu fui printar a paisagem, que tá muito bonito, mano. E aí vai virar a thumb do vídeo. Então eu cortei, né? Eu fazendo a thumb pra não estragar tudo aí. Mas vai ficar bonita a thumb. Nossa, mano, que louco, tio. Bom, vamos aí. Tem um caminhãozinho ali atrás de mim. Acho que eu devia estar na faixa da direita, né, mano? Estou obrigando o pessoal a me ultrapassar ali. Estou chato, estou penteiro. Vou jogar pra faixa da direita. Nossa, eu só preciso ajeitar isso aqui pra ele ficar mais confortável, né, velho? Preciso ter mais espaço aqui. Preciso de uma cadeira que não vá pra trás quando eu freio. Estamos passando por calais. Olha o sol se pondo lá atrás de mim, meu Deus! Que irado, brother. Que irado. Ó, vocês olham no espelhinho da... Ah, eu acho que minha facecam fica em cima, né? Dos espelhinhos da esquerda. Putz, que bad. Mas tá bonita a cena, tá bonita. Eu andei pouco de carro quando eu fui pra Paris, tá ligado? E normalmente a gente ficava no meio da cidade mesmo, em Paris, né? Não na estrada, então... Eu não tive essa experiência de florestas e natureza na... Na França. Mas deve ser muito foda, né, mano? Eu não sei. Eu acho que o jogo deve replicar isso bem. Eles não iriam criar um matão desse... Opa! Tô bem acima do limite de velocidade... Não, beleza. Consegui frear a tempo. Vamos embora. São 14 quilômetros, então... Eu tô em Paris já, será? Talvez. O limite aqui é 70. Tem que começar a embicar pra direita aqui, ó. Dei certo. Espero que o cara não fique bravo. Vamos que dá tempo! Vamos que dá tempo! Ah, mano... Pô, todo farol tem radar agora. Putz, a grila, viu? Nossa! Frear é muito difícil, mano. Porque quando eu freio, minha cadeira vai pra trás, né? Não dá pra jogar com essa cadeira aqui, não. Opa! Morreu! Vambora! Vambora que dá! Beleza! Beleza! Também, mano. Já tô vendo ali o lugar que tem que entregar a carga. Eu não vou fazer a entrega mais complexa, não. Vou fazer aquela entrega mais... A do meio. Que é só jogar de frente e soltar a carga. Pô, mas é gostoso demais isso aqui, véi. Na moral. Eita porra! Eu tinha que parar aqui? Eu não parei não. Joguei. Me arrisquei mesmo. Ah, tá. É o próximo negócio ali. Quase vindo errado. Deixa eu dar a seta aqui. Tá. Vou abrir bem porque a carga é grande. Pera aí, amigão. Deixa eu ver se eu entrei de boa. A princípio eu acho que sim, hein? Ah, vai pegar. Vai pegar. Vai pegar. Vai pegar. Vai pegar. Eita, nóis. Pera aí. Eu acho que vai pegar ali. Mas vamos lá. Vamos jogar com segurança. Puta, pior que é do outro lado da... Ai, ai. Saquei. Então, pior que... Eu vou ter que entrar. Calma, amigo. Tô tentando entrar com esse bagulho aqui, véi. Vai bater, vai bater, vai bater. Não bateu. Eita, não bateu, véi. Como assim? Tá, esbarrei no botão aqui que liga o negocinho. Ô, cacete. Vambora. Pera aí. Não precisa ficar muito bom, não. Só mais ou menos. Já tá suave já. Já é o suficiente. Poxa, não foi? Sério? Eu vou alinhar bem com essa paredinha da direita aqui, ó. Deixa eu ficar bem alinhadinha, beleza. Aí vamos mandar ré. Acho que pegou, hein? Ih, caralho. Tô perdendo o controle da carga, mano. Ô, meu Deus. Vamos de novo, pera. Joga pra cá. Alinha bem. Vamos colar bem com esse negocito aqui, ó. Beleza. Deixa eu ver mais ou menos como tá a minha carga. Cacete. Nossa, essa é sempre a parte mais difícil, né, mano? Bombo, aí vai. Não, mas não é possível, véi. Puta, quando essa parada fica ao contrário, mano do céu. A mente buga de tal maneira, velho. Caraca, agora vai. Vamos lá, se concentra, Patófilos. Agora vai, hein? Aí, garoto. Vamos acolocar essa bagaça aqui. Uh, garoto, deu certo. Foi difícil, foi razoável, mas tá valendo. Rolou um acidentezinho de carro ali no meio do caminho. Tá tudo ok. Espero que vocês tenham gostado. Hoje foi só um teste, esse final de semana, quando eu for jogar com os meninos, teremos aí o cockpit de volta. Isso vai ser bem mais divertido, né, mano? Pessoal, muito obrigado por terem assistido até aqui. Espero vocês numa próxima. Beijinho nas bundinhas. Até lá. E valeu.